Olha só, meus amigos que acompanham aqui os bastidores do Chico Museu, comecei a gravar com este antigo celular, que é o Moto G2, né? O Moto G2. Não queria saber como este celular mudou, não só mudou a minha vida, mas como a vida de muitas pessoas e como inspirei outras pessoas e como... Enfim, você que acompanha os vídeos sabe exatamente de ver o que eu estou falando, de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história. Por que eu estou gravando este vídeo mostrando este celular? Este celular, eu acho que eu só vim conhecer o WhatsApp, ter acesso a um celular digital em 2015. Eu acho que foi esse mesmo, no final de 2015 para 2016, que eu consegui fazer uma troca. Eu tinha um monte de moedas antigas e troquei por este celular. porque até então eu não tinha pagamentos pelo YouTube, mas eu queria muito um celular, porque já que a filmadora seria muito caro... Hoje não, hoje é mais popular. Hoje tem filmadora de todo preço. Até 2015, 2016, a filmadora era um pouco mais caro. Enfim, troquei um monte de moedas por este celular e foi daqui que eu tornei a TV Cultural Chico Museu muito conhecida, porque até então eu... É, exatamente. Olhando ali, ali está toda a trajetória do início. Até então eu tinha uma máquina fotográfica que fazia pequenos vídeos, mas quando eu fazia pequenos vídeos, o cartão de memória, acho que era de 4 gigas, sei lá, enchia muito rápido. Aí eu queria, eu priorizava mais as fotos. Eu terminava, às vezes, excluindo vídeos porque queria as fotos. Então, ficava aquela dúvida, exclui as fotos ou os vídeos. Eu precisava dos vídeos também para botar no canal. Bom, então com a chegada deste celular, eu caí no campo. Praticamente dia e noite fazendo vídeos. Mas vídeos de tudo que você possa imaginar. Até então eu não tinha muito conhecimento sobre as diretrizes do YouTube e achei que podia postar tudo, tudo o que via. Depois fui ver que não era bem assim. Tinha que seguir as diretrizes, enfim, nem tudo. A gente pode estar postando no vídeo, no canal. Embora você veja por aí um monte de vídeos sem fundamentos, mas é porque o YouTube ainda não está sabendo. Vídeos que é contra as diretrizes, né? E aí passava o dia inteiro no mundo com esse simples celular, gente. Não queira saber. Algumas vezes eu chegava em alguns lugares com esse celular no bolso e as pessoas nem imaginavam que eu ia gravar um vídeo ali. Aí eu tirava o celular, então, criava a ideia na mente, claro, e começava a gravar. Olha só. Olá, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Você não é inscrito? Vai lá se inscrevendo. Dizer que em breve, em breve, mais vídeos. Então, chegava em casa, postava esse vídeo com a internet ruim, fraca, enfim. E tem toda uma história, gente, de luta para chegar até onde eu estou aqui. E dizer que eu estou apenas começando este mundo, essa história, né? Temos muito pela frente. Então, eu postava o vídeo, enfim. Depois eu assinei uma internet melhor, mais vídeo, mais vídeo. E muito vídeo. E gravando, faquejada, gravando forró da melhor idade, gravando a cultura, a tradição, o povo fazendo farinhada. Tudo que eu vi na minha frente, eu transformava em um vídeo. Por isso que hoje eu voltei com essa ideia dos bastidores, porque eu relembrei que eu fazia pequenos vídeos e esses vídeos eram bastante aceitos no canal TV Cultural Chico Museu. Esses vídeos, a maioria desses vídeos não estão hoje, porque, por eu achar que não fazia parte das diretrizes, eu só achava. Na verdade, não era para ter excluído, talvez só alguns. Terminei excluindo quase todos os vídeos, que era para estar no privado, para eu ter acesso e ver e rever. Seria bem interessante. Então, não foi possível arquivar esses vídeos. Vou, então, dizer que esse celular aqui é que me deu a visibilidade, que hoje sou conhecido muito inteiro com esse celular. Nessa prateleira aqui, eu guardo toda a sequência de onde tudo começou e esse celular vai ser guardado para sempre. É aqui que começa toda uma história, porque como eu tinha muitas ideias de gravar vídeo e não tinha com o que gravar e, de repente, chega esse celular nas minhas mãos, aí o mundo se abriu. Se abriu e comecei a postar vídeo, o canal começou a crescer. E hoje está aí, nós estamos com mais de um milhão de pessoas. Então, depois eu achei muito bom esse celular. Comprei o outro, fui comprar, acho que foi, acho que não foi troca, não. Mas esse daqui foi o primeiro, que traz, que faz a TV Cultural Chico Museu ser mundialmente conhecida graças à tecnologia desse celular. Então, o que acontece é o seguinte, antes de eu conseguir esse celular, eu criava muitas ideias. Eu achava que tinha que ter uma filmadora caro, eu achava que tem que ter um tripé, eu achava que tinha que ter duas pessoas para me filmar, para me auxiliar, para me ajudar. Tudo isso eu imaginava antes desse celular. Então, a gente chega até a pensar assim, ah, meu canal não cresce porque eu não tenho equipamentos. Então, se você está começando um canal hoje, ou já está com um canal aberto e de repente está tendo dificuldade, não se preocupe em comprar, em fazer grandes investimentos para você crescer. Veja que eu acabei de dizer que hoje nós estamos com um milhão e quatrocentos e sessenta mil pessoas que nos acompanham na TV Cultural Chico Museu. e grande e milhares e milhares de pessoas vieram com vídeos gravados com este celular, segurando do jeito que eu estou aqui, eu segurava assim, olha só meus amigos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu, gravando aqui os bastidores. Então, era isso, o vídeo tem que ter o início, o meio e o final. portanto, não há segredo, pegue seu celular, vá fazer vídeo e ponha no seu canal, traga vídeos legais, saiba mais ou menos, conversar o que você quer mostrar na imagem e assim postar o vídeo no canal, está certo? Pois aqui eu trouxe para deixar esse registro, aqui nos bastidores do Chico Museu, da importância que este celular me fez. não queira saber como esse celular ajudou, me ajudou muito, muito, não queira saber. Então, logo mais eu tinha um amigo, amigo João Carlos CDs, que ele sempre foi conhecido na região para gravar CDs, das bandas mais humildes, enfim, aí de repente a gente começou a criar a ideia de gravar DVD. Como eu sempre tive uma noção de imagem, de enquadramento, de essa visão do que compõe a foto, o vídeo, enfim, e muitas das vezes eu ia gravar DVD com ele, que eu também fiquei mais conhecido na região aqui, porque na gravação do DVD tinha um alô para a gente, alô Chico Museu, alô para tanta gente, enfim, e aí o que eu fazia? Porque para filmar a noite, a gente não tinha iluminação suficiente, isso é uma gravação das festas dos DVDs. Aí eu mandei um amigo, o nome dele é Francisco, até metalúrgico ele, eu mandei ele criar uma ideia bem diferente, quando eu cheguei lá, ele tinha criado essa ideia para a minha realidade, que até então eu tinha pensado só no, para pôr o mesmo celular aqui, olha só, ele criou essa ideia de acoplar aqui, que aqui é uma iluminária a pilha, hoje você pode comprar aí os LEDs solar, e aí o que eu fazia? encaixar o celular aqui, e olha só, aí ligava, desligava, aí ligava a luz, começava a gravar, o pessoal dançando, os eventos, à noite. Então, nossa, e todo mundo ficar me olhando, uma coisa do tipo, o que está acontecendo, o que é? Hoje não, hoje as pessoas têm mais facilidade de compreender esse mundo que estamos vivendo, que é o mundo da mídia, de gravar vídeo, fazer foto, porque são mais pessoas, que tiveram acesso à internet, tiveram acesso aos vídeos, e tiveram acesso ao YouTube, para fazer canal, no entanto, hoje está mais popular, mais comum, mas assim que eu comecei, as pessoas me ignoravam, achavam que eu não estava bem da cabeça, com essas ideias, de sair tirando foto, fazendo vídeos, enfim, ou seja, e aqui está, meus amigos, era desse jeito que eu fazia vídeo, quando fosse à noite, mas principalmente nas festividades, porque, como sempre gravei vídeo na roça, na zona rural, no campo, eu simplesmente levava só o celular, para fazer os nossos vídeos, está certo? E aqui fica este registro, um registro que faz parte, que fez parte da minha história, para que a gente esteja, tenha esse canal, Bastidores, o TV Cultural Chico Museu também, e além disso também, servi de inspiração, para muitos colegas, não só aqui na região de Esperantina, mas em outras cidades do Brasil, eu sei que temos pessoas, que se inspiram em mim, então agradeço muito por isso, nossa, para mim é uma responsabilidade, muito grande disso, porque não existe coisa decepcionante, é você ter alguém como referência, depois você vê, que a tua referência vacilou, errou, e que já não é mais aquilo, que você sempre pensava, enfim, então, a minha filosofia, é não errar, está certo, meu amigo? Pode ter a certeza disso, está certo, meu amigo? Pois muito obrigado, e em qualquer momento, posso estar trazendo um vídeo aqui, para o canal, o bastidor do Chico Museu, aqui em nosso estúdio, obrigado, obrigado, fique na paz, e até o próximo vídeo.